A gente vai direto para a redação da Jovem Panhos Curitiba, conversar com a Manuela Niklevics e vamos falar sobre o seu bolso ouvinte. Receita Federal acaba de abrir aí consulta para quem espera pela restituição do imposto de renda de declarações de anos anteriores, aqueles casos em que a pessoa fez a declaração e aí faltou um documento, caiu na malha fina, teve alguma encrenca com a Receita, fez lá então, né, a prestação de contas, digamos assim, do que estava faltando. E aí a Receita pegou o processo e começou a analisar, está aí analisando, de repente, está lá no nosso pedaixo. Isso, está lá, então de repente agora, se esse é o seu caso, né, finalmente pode ser que a Receita tenha liberado seu dinheiro de uma restituição de ano anterior. Quem vai contar para a gente os detalhes é a Manuela Niklevics. Oi, Manu, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para a escola também, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o dinheirinho que o pessoal às vezes não estava esperando, quando cai na conta, é sempre bom, né. Então, hoje a Receita Federal abre essa consulta no portal, aliás, já foi aberta, como você falou, a partir das 10 horas da manhã já estava liberado. E caso você esteja entre os contemplados, esse dinheiro cai na sua conta na semana que vem, na outra sexta-feira, no dia 28 de abril. Então, como é que você sabe, né, se você foi contemplado ou não? Então, entra lá no portal da Receita Federal, que é o gov.br barra Receita Federal, tem uma aba, é bem simples a consulta, tá? Você clica lá na opção consultar a sua restituição e aí tem também dentro, né, do seu imposto de renda todas as informações. Você vê qual é o valor que você vai receber se você está entre esses mais de 290 mil contemplados no país e também consegue corrigir qualquer tipo de informação se, porventura, a Receita chegar à conclusão que ainda falta alguma coisa para você retificar por lá. Então, aqui no estado do Paraná, Rafa, a gente está falando de mais de 17.600 pessoas que devem receber esse dinheiro lá na outra sexta-feira, a maior parte delas aqui de Curitiba. São 7.251 contribuintes que vão ser contemplados. E aí só vale a pena a gente reforçar mais uma vez que estamos falando de restituições do imposto de renda aí de anos anteriores, tá? Até 2022, quem por algum motivo caiu na malha fina, teve que prestar esclarecimento para a Receita e agora que está tudo certo vai ter esse valor sendo restituído. Porque o imposto de renda desse ano, de 2023, continua com prazo aberto, que aliás foi estendido nesse ano até o dia 31 de maio. Então, até lá, você consegue prestar as contas sobre esse imposto de renda de 2023. Esse dinheiro que cai agora é referente a outros anos e aí o valor deve cair na sua conta, de acordo com a chave PIX que você colocou lá nas informações quando você prestou os esclarecimentos para a Receita Federal, automaticamente na sexta-feira da outra semana, que é o dia 28 de abril. Rafa, a escola volta com vocês. Valeu, Manu. Obrigado pelas suas informações. Muita gente, com certeza, esperando essa notícia ou pelo menos essa restituição. Ontem mesmo eu vi um tweet, eu vi um meme na internet das pessoas que depositaram, que enviaram a declaração desse ano, que vai até dia 31 de maio. Lembrem-se aí, temos um mês e dez dias e as pessoas já queriam, Manu, de fato, a devolução desse dinheiro. Eu fiz meu imposto de renda primeiro, eu quero a minha restituição primeiro também, as pessoas esperando que fosse tudo muito rápido, que não acontece. Mas, Manu, o questionamento que vem aqui hoje, posso fazer, Rafaela? Ué, você é adulto vacinado, como é que eu vou falar não? Você já está entregando uma novidade aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas aqui, a redação da RIC TV, esperando os novos produtos, inclusive, está em obras, né? Deu para perceber, gente, esse detalhe aqui, ó? O pessoal que está acompanhando a gente no canal, né? Jovem Padro Puri, que vai entender melhor do que a gente está falando. Hoje eu estou num lugar diferente da redação, já dá para ver aí que ela está em outra cor, né? Quem acompanhava a gente anteriormente sempre naquele fundo amarelo, a nossa parede mudou de cor, mas tem alguns detalhes denunciando que a obra não acabou, né? Então eu já entreguei também mais uma novidade que a gente, claro, vai trazendo aí nos próximos dias por aqui, né? Novidades que envolvem todos nós, né, Rafa, escola, vocês também estão dentro aí disso tudo. É isso, Manu. A Manu está lá na redação do Grupo RIC em processo de carregamento, lá pronta quase, né? O upload lá da nova cor, está bem bonita. E aí temos novidades. A charge da Ivete atrás ali. A charge da Ivete atrás ali, que é a nossa coordenadora de jornalismo, a Ivete Zolim. Mas está ficando bem bonito. Está ficando bonito. E tem que ficar ligado na programação da RIC, porque de fato tem muita novidade chegando aqui na Rádio Jovem Pan e na RIC TV também. Mas algumas coisas as pessoas já estão sabendo, outras a gente vai contar muito em breve, certo? Tem muita gente sabendo coisas pela metade, vão pelas fontes oficiais aí, que a gente sempre traz novidades para vocês nos nossos canais, nas nossas redes. Manu, até daqui a pouquinho.